Olá, as histórias de vida permitem que você olhe o mundo ao seu redor e à medida que você vai desenvolvendo as fases do seu ciclo de vida, você vai conhecendo novas pessoas e olhando para as trajetórias e para os caminhos. Nossa história aqui no Câmara Livre é conversar com pessoas e através de suas trajetórias oferecer a você uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor e quem sabe, eventualmente, a partir desses referenciais, poder olhar como está a sua história. Sílvia Regina de Oliveira, cujo Oliveira vem do sobrenome tanto do pai quanto da mãe, o seu Cláudio Honor e a dona Anaí nasceu em Marília e lá viveu até os 14 anos em um ambiente parecido com o meu, rural. O meu foi até os 17. Qual a memória afetiva emocional que você tem da sua infância primeiro, ainda que seja da primeira infância? A gente tem um fato, um objeto, às vezes uma cena, que quando a gente olha para um período específico da vida, eu estou voltando para essa, emocionalmente ela nos toca por alguma razão. É, na verdade, assim, o que eu sinto como recordação e é concreto, o sentimento passa a ser concreto, era a liberdade, né? A liberdade de morar naquele espaço, naquele ambiente. E o que me, você falando, me veio uma imagem de um pé de amora que a gente tinha no quintal da casa e eu subia naquele pé de amora e ali as minhas fantasias, né? Ali eu cantava línguas que eu não conhecia, mas era só uma brincadeira. E isso era muito bom, né? Era como se aquilo era o meu mundo em cima do pé de amora, né? E cantando coisas que eu não sabia exatamente. O ambiente rural faz parte do seu horizonte imaginário, emocional, de alguma forma, porque você lida hoje com vários desses elementos de forma natura, quase. Então, essa memória celular em vocês, de sensações, deve estar muito presente. Sim. É intrínseco, está aqui dentro. Não dá para dissociar, né? Então, quando você fala em terra, eu sei o que é terra. Quando fala em pedra, eu sei o que é pedra, água de rio, né? O sol, a plantação, meu pai foi esse tricultor. Então, tudo isso está dentro. Somos esse elemento natural. E isso parece que a gente vem trazendo, né? O DNA não altera. Não parece conflituoso, em um certo momento, que a gente olha para a nossa experiência de vida atual. Eu vou convidar as pessoas a tentarem imaginar conosco o quanto de tempo a gente passa descalço. Mas não é descalço o seu sapato, porque a gente não dorme com sapato, mas com os pés no chão. E mais do que o pé no chão, é com os pés na terra. Porque ficar descalço de casa, em algum grau, alguém fica. Sim. Essa dissociação dessa relação com esse elemento, por exemplo, ela tem algum sentido para você? De que nós estamos muito urbanizados? Sim, sim. É um processo antinatural, na verdade. A gente passa por ele, a gente tem que se adaptar a esse ritmo, né? Mas, como a gente traz essa memória no DNA, eu acho que a gente está sempre conectado. Seria interessante, sim, a gente está de novo em contato com a natureza, mas a gente pode fazer isso de outras formas. Para você, tem algum sentido simbólico ou de outra função? Ter contato físico dos pés com a terra ou com você não é assim? Porque quem morou em ambiente rural, frequentemente, aliás, gosta, tem como hábito, apenas como hábito. Isso. E não como relação de energia, eventualmente. Essa relação. Me fez pensar agora, porque, às vezes, a gente sente aquela vontade, nossa, que vontade de botar o pé no chão, que vontade, né? E agora, você me fez pensar, não é uma vontade, acho que é uma necessidade. E, quando você faz isso, automaticamente você se reequilibra, reenergiza. E é um processo muito próprio, é de cada um. O que cada um tem a necessidade disso e como que ele sente essa necessidade. Se eu peguei essa ideia nossa de estar urbanizado, para o nosso bate-papo aqui, e falei da terra, vou pegar outro. E com a água, como é com você? Porque a água, para alguns, vão ser bastante objetivos e práticos, concretos. É tomar banho, sinal de higiene e limpeza. Mas a água, para muitos, não é só essa relação. Não. Exato. Nós, eu vivi, assim como você também viveu lá, naquele momento, naquele ambiente. Depois, a gente passa por um período, todos passamos, de profissional, né? Ambições, filhos, essas coisas assim. E chega um momento, depois desse período, é natural. Você começa a retornar. Você começa a ter essas sensações, porque você começa a prestar atenção em você, exatamente. E aconteceu isso comigo. É muito interessante. A água, o prazer de tomar banho, é diferente do que a necessidade de você se higienizar, por exemplo. E hoje, a gente toma banho e não tem essa condição de estar num rio. Você tomou banho no rio? Tomei. Tem rio perto da fazenda Santa Helena. Exatamente. Tomei banho no rio, né? E hoje é diferente, pra mim é diferente, quando eu vou tomar banho. Essa sensação da água. Não é só a limpeza física. Silvia, você conheceu alguma, ou tem grande chance de ter conhecido uma normalista aqui. Normalista, enfim, das professoras do magistério antigo. O Bill Kierke cantava. Você viu a normalista? É. Do período dos anos 60 e 70, pra quem acha que o mundo não tem história. Que frequentavam, por exemplo, escolas e davam mais de uma disciplina. Sim. Na mesma unidade escolar. Não dava pra ir cinco, seis professoras, oito, cada um com a profissão, quando é hoje. Era uma só. Uma escola estadual fazenda Santa Helena. É. Eu sei que eles vão falar, não, isso não é normalista, mas eu tô falando no sentido do espírito de educadora, que tinha que dominar, ainda que basicamente, mais de um elemento. Sim, conheci minha professora, puxa vida, não vou lembrar o nome dela agora. Não tem problema. Mas foi a mesma, foi a mesma professora, do primeiro ano até o quarto ano. Do primeiro ao quarto ano. Em zona rural. Exatamente. Aí depois, na quinta série, naquela época, aí, talvez, eu acho que duas, dois professores só. Eu consegui, fala a relação de objeto ao emotivo, uma cadeira de madeira, daquela grande, que tinha um suporte aqui atrás, e o caderno do vizinho ficava aqui, na costa, com o suporte de madeira e eu na frente, né? Robusta a madeira, uma madeira robusta, dura mais de cem anos aqui. Tem. Aí tinha aquela, o assento, né, que você dobrava. Exatamente essa. Guardei. O que ele fez, ou qual a circunstância que fez a jovem, se já num determinado momento de buscar seu espaço, a sua formação, que acontece com todo jovem, orientado pelos pais, tentando achar o seu caminho, fazer a faculdade de administração naquela oportunidade? A minha atividade profissional, que antecedeu a escolha pela acadêmica, era já em escritórios, né, com demandas. Na época tinha escrita fiscal, fazia escrita fiscal. Então, isso me apresentou, né, conheci o universo e me identifiquei com a área de administração de empresas e por isso eu fiz essa faculdade. Vou pedir para a Silvia Feng Shui-sta conversar com a Silvia Bancária, que ficou 26 anos fazendo os processos de fundo de garantia, um trabalho formal, burocrático, dentro da estrutura que tem, eu fui bancária, né, com tarefas e procedimentos e protocolos bastante específicos a cumprir, né, até emprestimentos de guias, enfim, que era natural para aquela dimensão de quantidade de documentos fora do mundo digital e tecnológico que a gente tem hoje. Tudo manual. A Feng Shui-sta consegue entender ou observar a Silvia? São duas Silvias muito diferentes ou não? A Silvia Feng Shui-sta consegue enxergar. A Silvia, a administradora, né, eu diria que a Silvia Feng Shui-sta, ela teve que passar por esse processo todinho, todinho, né, e hoje ela compreende aquela outra, né, muitas vezes olha assim, e é isso que tem que ser hoje, olha com carinho, com respeito, né, mas que, assim, podia ter sido um pouquinho diferente, podia ter sido um pouco mais leve, poderia ter sido. Você foi aquela bancária que foi acabando sendo consumida em certa dose, no volume de tarefas, todos os manuais, como eu disse, em volumes gigantescos de agências que tinham desenho, eu trabalhei numa, na Avenida Jabaquara, em São Paulo do Bradesco, que tinha 375 funcionários no setor de cobrança. Hoje deve ter 12. É. Você sabe, Nelson, que, por sorte, né, não é uma palavra bacana, a gente não acredita nisso, mas o fundo de garantia, ele, a gente trabalhava com o seguinte espírito, né, o que a gente fazia, na verdade. A gente cuidava do dinheiro do trabalhador, né, a gente cuidava com muita dedicação, com muita dedicação, a gente também financiava casas, escolas e a própria urbanização, esgotos, então, tinha esse lado muito humano e a gente podia trabalhar com essa possibilidade e isso a gente fazia com o coração, né, então, embora fosse alguma coisa que consumisse, efetivamente, 8 horas diárias, né, e aí um piso capetado ou então emborrachado, e é isso que a Silvia... Que é uma agência bancária. É isso que a Silvia Feng Shui está a ver, embora toda essa situação, né, ainda assim foi muito bacana, foi muito legal. Eu ia pedir para você, de ponto de vista quase imaginário, eu vou entrar dentro da sua casa comigo. Você tem cinco elementos. Se a gente entra na porta da tua casa agora, qual que é a divisão das coisas espaciais, eu estou falando quase do baguá e dos elementos dentro da tua casa atual. Qual o teu equilíbrio, como você distribuiu isso? Ok. Quando eu entro na minha casa, eu tenho a madeira, né, e a terra. Chão, madeira. E já tenho um tapete da terra. Corro da terra. É. Isso me assenta. Ok. Isso é meu chão, efetivamente. E tenho... Isso na entrada da sala. É. É, porque hoje, apartamento, você já entra na sala. Já entra na sala, ótimo. Né? E aí eu tenho ali a minha... A minha zamio cuca. O que é? Que é uma planta, né? Ok. Que ela, do Feng Shui, ela é uma das principais plantas para eliminar as energias negativas. Ela já dá logo de frente, do ponto de vista visível de corredor, assim, ou não? Não, ela fica meio... Não tem esse sentido? Ela fica... Não, não necessariamente, porque eu tenho... É... Na frente, eu tenho a minha sacada. Ok. Né? E aí eu já entro e já vejo uma sacada, né? Se eu olhar nessa direção, que teoricamente levaria o Chi embora. Que é a energia negativa, porque quando eu abro a porta, ele entra e ele já vê a luminosidade e já sai. Só que a gente coloca o cristal que ele mantém o Chi ali. Onde fica o cristal? Na janela. Na janela. Na janela. Na janela, na sacada, né? Entendi. A porta, balcão, você abre e ele fica ali pendurado. Você acabou de me dar um elemento já, que a gente conversou da outra vez. Essa circulação de trocas de energias tem que acontecer. Na sua deve ser algo corriqueiro. Sim, sim. Então você vai descobrindo os pontos onde ele faz a corrente. Isso, antes, era uma coisa que você não prestava atenção. Ok. Hoje, a gente presta atenção, tem que abrir tal porta para o ar, ventilar, sair. Tem mais algum outro elemento fundamental que você acha interessante mencionar? Aquela porta, chão, tapete de madeira. Eu tenho. Corredor, sacada, anistal. A minha sala, ela é o guarda dos relacionamentos. Então, eu tenho ali duas pedras de quartzo rosa, que isso potencializa esse ambiente e favorece os bons relacionamentos. Tem um espelho enorme. O espelho tem função nessa sua relação? Duplica. Duplica o que você tem de positivo. Que o espelho é a água. E se o espelho for no quarto, como as pessoas, de forma prática, em geral, utilizam, tudo bem? Dá para conciliar também? Dá, dá para conciliar. Necessidade estética e dessa função? Mas tem que tomar cuidado, porque assim, você não pode se ver dormindo. Ótimo. Trata. Você não pode virar para o lado, porque o espelho está aqui, ou então está de frente com o espelho. Você não pode se ver dormindo, porque quando a gente dorme, a gente continua por ali, né? Então, você está vendo sempre alguém ali. Você se vê dormindo, então você não descansa. É o tempo todo. Então, sem espelho que reflita você. Diretamente. Entendi. Tem gente que tem, eu conheço muitas pessoas assim, um espaço, um canto na casa. Na minha casa, minha mãe tinha um cantinho da oração dela, onde ficava esse santinho, a vela, enfim. O seu jeito da fé. Hoje, tem gente que tem um cristalzinho, um incenso, enfim. Com algum outro objeto ou não. Mas é um ambiente tranquilo e tal. Você tem? Tenho. Tenho. Ele já estava ali, nesse espaço, e depois que eu fui fazer o Feng Shui, eu fui compreender por que ele estava. Ele está exatamente no Guado dos Amigos. Onde ele tinha que estar. Onde ele tinha que estar. Então, a fé, eu acho que também já vai te, fé ou a intuição, vai te direcionando para algumas coisas. E eu tenho o meu altar doméstico. Altar, é essa expressão que me faltou. É. Ativado todos os dias. Mantenho ele ativado. Eu notei só uma palavra aqui, mas depois eu conto ela para você. Tá bom. O Feng Shui mudou a Sílvia bancária? Ou a palavra talvez não seja mudar? Não tem problema, pode me corrigir. Você se transformando, descobrindo outros horizontes. É. A sua relação com o mundo tem outros tantos conceitos aqui que por uma questão natural não tinham lá na sua profissão. Isso. Mudou bastante, transformou, agregou, somou. Porque antes do Feng Shui eu fiz o design de interiores. Ok. E quando eu concluí o design de interiores, eu trabalhei um ano, fiz alguns projetos, mas eu acabei sentindo a falta de alguma, de um porquê. Por que colocar o vaso? Por que colocar o espelho em determinado lugar? Aí o Feng Shui veio e me trouxe essa resposta. Entendi. Não é só para ficar bonito. É para ficar bonito e para ter utilidade, para potencializar, para ativar, para curar os ambientes. Aí tem um conceito muito legal. Se você olhar para os cursos de design interior e até aqueles que lidam com isso no dia a dia, em geral ou em certa dose, em algum grau, as pessoas buscam mexer com design de interiores ou pensam, esse profissional assim compensa na arquitetura, lá na própria construção e divisão dos ambientes, com uma relação bastante imediata, esperada, de beleza, estética e, eventualmente, para alguns ainda, funcionalidade. Sim. Mas você está falando de outra vertente aqui. Sim. É utilidade não para o concreto, mas para o interno, para o interior. Então, aquele vaso vai estar ali porque ele vai ativar alguma coisa em mim. Eu vou curar aquele ambiente. Ele vai estar lindo, vai estar bonito. Só que, além disso, ele ainda me traz bem-estar, qualidade para aquele ambiente. E ele precisa estar disposto, assim como o tapete da sua sala. Exatamente. Em um lugar que tenha um sentido. E até a cor. Até a cor. Até a cor. Então, por exemplo, a gente não pode ter imagens de animais selvagens no quarto. Por quê? Porque é agressivo, né? É agressivo, é intenso demais. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, tem gente que gosta, mas não é, a gente costuma dizer, auspicioso. Não te traz aquele equilíbrio. As pessoas precisam de adrenalina. Ela é boa, ela é positiva, né? Mas o equilíbrio é sempre melhor. Que hora, ou em que circunstância, ou em que momento, a Sílvia se aquieta e aquieta o seu coração consigo próprio? É, por incrível que pareça de manhã. É de manhã para preparar o dia. É pela manhã que eu faço a minha oração. É pela manhã que eu faço um planejamento de como é que vai ser o dia. E aí sim, organizando, embora seja... Eu tenho hoje um pouco mais de liberdade, ainda sou muito... Gosto das coisas planejadas e organizadas. E as coisas assim, se correrem, tudo bem. Eu fico muito feliz. E à noite, você fala, nossa, o que deixei de fazer? Então vamos pensar isso amanhã. Então é sempre pela manhã. E tem uma coisa, Nelson. À noite, a gente recebe muitas intuições, muitas informações do que vai ser o dia seguinte. Tá. E aí isso já me favorece, já me facilita bastante. Então é nesse momento. Onde você usa, para você, além, lógico, da sua habilidade natural de lidar com isso no dia a dia, a radiestesia? Ela é um elemento complementar ao que a gente estava conversando aqui? Ela não é complementar, ela existe por si só. Ok. Ela existe por si só. Mas é engraçado que, embora a gente tente se manter nesse ponto de equilíbrio, algumas vezes isso não é possível. Então eu uso a radiestesia hoje para fazer o alinhamento dos chakras. Eu faço o meu próprio alinhamento. Qual que é o seu signo, Silvio? Eu sou libriana. Mas eu também faço, já fiz a investigação, a pesquisa do meu apartamento inteiro, onde tem os pontos telúricos. Então eu tenho os meus selos de radiônica embaixo da minha cama, porque na minha cama eu tinha um ponto telúrico. Grande o tamanho ou o tamanho não interfere? Interfere, tem que ser proporcional. Proporcional ao objeto que você está querendo dimensionar? Você falou em pontos telúricos. Explica, por favor, só para quem não conhece a expressão. Bom, pontos telúricos são pontos de energia da Terra. Ok. Mesmo. Então isso existe em qualquer espaço, no mínimo a cada dois metros nós temos um ponto telúrico, que são as linhas de Hartman e Curry quando elas se encontram, então ali quando elas se cruzam. E aí você tem os pontos telúricos. Tem algumas que são mais agressivas e tem outras que são menos. Mas todos eles têm que ser neutralizados para o humano estar em equilíbrio. O componente humano ou a vertente humana, por uma série de ramos da ciência, ele não é, é obviamente, só matéria. Mas ele transcende a uma outra relação e tem fluxos de energia aqui em questão, como nós estamos fazendo aqui agora. Certo. E alguns chamam de alma, outros chamam, enfim, de espírito. O fato é que estamos fora do campo físico aqui, concreto, material. Isso faz sentido para você na tua vida? Faz, faz. Faz todo sentido para mim. Muitas, porque se fôssemos só matéria, o que a gente faria? Essas ideias que a gente tem, de onde elas vêm? De onde elas surgiriam? Da mente. Ok. Mas e a fé? O mistério. Não existe mistério. É você. É a sua alma, é o seu espírito, é os seus corpos, os seus sete corpos. Silvia, tem alguma questão ou algo em que você se vê em Nair? Oh, mãe. Que saudade de uma mãe. A mãe era uma pessoa muito fechada, muito quietinha, né? Ela perdeu a mãe dela aos nove anos, né? Então, assim... E logo conheceu meu pai, logo, porque naquela época ele se casava muito cedo. E a figura dela e as coisas que ela fazia, assim, com muito amor, com muita dedicação. Então, ela costurava para a família toda. E a comidinha dela era sensacional, né? Então, esse momento de fazer, de preparar o alimento, a comida dela. Algumas vezes as minhas filhas falam, nossa, mãe, porque está parecendo a comidinha da avó. Elas tiveram chance de comer com elas, né? 5, 19. Sim. Que bom. Foi muito legal. Muito bacana. A mãe Silvia já é mais benevolente ou durona, que não é? Muito mais durona. Nossa, muito mais. A mãe era uma santinha. Mas eu... Até porque você trabalha fora. Você foi mãe de educação urbana, né? Foi mãe de educação e ambiente rural. Sim, totalmente diferente. E naquela época também era diferente. A gente vivia no sítio. Então, era uma coisa, assim, muito, né? Largado no sentido, assim, com muita liberdade. Não é como hoje, que você tem os filhos que saem, você fala, olha, eu quero que você vai voltar. Cuidado com não sei o quê. Avisa quando chegar, né? Se não chegar de volta, por que vai demorar? Lá, não. Você não tinha para onde ir, ficava ali mesmo. Tudo bem que a gente saia para caçar, era assim, né? Mas eles nem ficavam sabendo, né? Porque a gente estava por ali. Havia distância de... A gente falou de memórias efetivas de infância, né? E de ambientação entre a tua adolescência, né? E primeira infância, segunda infância, e a das duas filhas suas. Muito diferente. Por mais que você tenha tido a oportunidade de levá-las lá para conhecer um pouco o ambiente, a outra coisa é conviver, ter a vivência desse tipo de relação. Viver ali. E elas foram e ficavam nas férias, as minhas filhas, no sítio ainda, né? E elas, com certeza, terão essa memória do vô, da avó, né? Lá no sítio e da comidinha da avó. Lavou roupa naqueles tachões grandes, ou na beira do rio, não sei qual era a circunstância. Não. Tinha as lavadeiras na minha região, não sei. Não, não. Aqueles tambores com roupa de anil para clarear. Ah, sim, mas aí era ali no tanque mesmo, mas na beira do rio não chegamos nessa experiência. Mas tivemos um pouco, sim. Mas o anil, aquelas bacias de ágata, né? O anil, sim. O anil, sim. O anil, sim. A bacia de ágata branca. Escovão de chão. Opa! Aquele pesado. Duro para carregar. O ferro. Tivemos até o ferro. Ferro de braço. É. Muito boa a memória. Isso, sim. O que você guarda como referência em relação à questão da relação do mundo com as escolhas que as duas moças estão fazendo agora, cada um no seu estágio? A relação de mães e filhas, a gente está falando de duas gerações que estão olhando para a frente. Elas estão no mundo, vão fazer suas escolhas, estão postas a coisas boas, morindo. É. É muito... Eu costumo dizer assim, eu estudei, né? Fiz a minha vida acadêmica e aí depois elas vieram, aí eu estudei de novo. Tudo de novo com elas. E isso também se dá na vida afetiva, na vida pessoal. Por mais que seja a vida delas, eu estou vivendo também a vida delas. Esse cordão umbilical físico aí, concreto, já saiu. A de 19 está estudando fora, a de 25 também está estudando fora. Isso, isso. Foi difícil para você? Não. Não, porque a nossa conexão é grande. A de 19 está aqui. Ah, está aqui. A de 19 está aqui. Desculpa, achei que está fora. Não, a de 25 que está fora. Mas a nossa conexão é bastante grande. Então, assim, eu não tenho problema. Hoje, por exemplo, eu não sou aquela mãe que eu fico esperando chegar quando sai à noite. Eu sei que elas vão chegar. Eu confio nisso. E aí elas fizeram as escolhas delas, elas estudaram e elas me trazem muito conhecimento hoje. Que bom. Então, a gente faz essa troca e ainda conto as histórias. Elas falam assim, nossa, lá vem, sempre que lá vem a história, né? E aí era assim, começa assim, quando eu era criança, pequena, eu morava no sítio e vem a história. Mas eu aprendo muito com elas, porque elas estão trazendo a informação deste mundo para mim. Então, eu vejo, eu não vivo a vida delas e elas não vivem a minha. Eu vivo fazendo recorte, eu fujo do recorte e volto para ele. Vou voltar lá para a tua casa de novo para tentar completar os cinco elementos. A terra está onde na sua casa, simbolicamente? A terra está no tapete. Ok. A água. No espelho. Fogo. No sofá. Madeira. E na TV, desculpe. Madeira. Madeira está no chão e está naquela, naquele, na Zamiacúca que eu tenho. Ok. A planta. E a quinta? O metal. Metal. Os quartzo rosa. E o cristal. Você sempre teve o quartzo rosa? Não. Não faz tanto tempo. Aliás, esses elementos entraram de uma outra fase aqui na tua vida. É, eles já haviam entrado há cerca de três ou quatro anos atrás, por conta da religião mesmo, que a gente tem algumas pedras de referência que a gente usa. E agora, entraram com mais, né, já com mais essa informação. Você acha que o sentido de livre-arbítrio, apesar do universo ter todas as suas conspirações e distribuição de energias e possíveis fatalidades, é o que define todas as coisas que a gente chama aqui de, ah, isto aconteceu? Eu acredito, sim. Tem uma força, tem uma força que te orienta, que te mostra, que te conduz. Mas o livre-arbítrio é aquilo que você define, você escolhe, você faz opção. Eu posso ter um campo de energia, ser humano, que não seja necessariamente positivo. Sim. A partir da, na medida que você lida com esses elementos todos e esse conhecimento, você desenvolve uma certa habilidade característica de sentir isso de alguma forma. Sim. Ou de ter percepção, não sei se essa palavra é correta. A sensação, a sensação, a percepção, sim. Mas isso a gente faz e o que é bom é que a gente treina para não julgar. E a gente não julga. Então, a gente sente, se a gente puder ajudar a situação, o momento ou a própria pessoa, né? É uma palavra sua que muda o... como se diz? Atmosfera. Atmosfera. Ou um sentimento seu que também já muda aquilo. Então, passa a ser automático. Você não tem mais que vigiar o seu sentimento. É uma transformação muito legal. Porque a hora que você entra num ambiente, você está conversando com uma pessoa, você se conecta, seja por uma parceria comercial ou o que for, se você detecta esse tipo de sentimento, não bacana, que eu costumo chamar, de alguma forma você muda. Então, a palavra que acalma e acalanta, fere e sangra. Sim. Também. Também. Por isso, que a gente tem que ser um agente de transformação. E aplicar isso todos os dias, em todas as palavras que você disser. E você também percebe, chega um momento que você percebe, fala, ops, isso não foi legal. Eu causei uma situação não bacana. Silvia, tem sentido, de forma simbólica, mas, por exemplo, bastante naturalmente, mais latente aqui, de que é possível aplicar esses elementos de algum equilíbrio, por exemplo, no sistema penitenciário, que pela própria natureza tem todos os seus elementos duros. Nossa, que surreal, né? O tópico, mas sim. Sim, seria... Equilibrar aquilo, de alguma forma. É. Um ambiente efervescente, duro, por si só. Duro, duro. A penitenciária, ela ali, com certeza, todas as pessoas, de alguma forma, sem julgamento... Descrevendo. Né? Elas têm uma dor. Né? Elas têm uma dor, não só por estar ali. Elas trouxeram uma dor. Agora, você imagina um lugar com tantas pessoas e com tantas dores diferentes. Tem um amigo meu aqui, Diançóis Paulista. Ele escreveu, ele é psiquiatra. Amar é sentir dor. Então, eu tive uma experiência muito interessante, muito importante na minha vida, que é assim, amor e dor é a mesma coisa. É o mesmo sentimento. Isso eu vivi. Né? O que muda é como você acolhe. Isso. Se é uma coisa pra você, que vai te doer muito, que vai te magoar. Mas isso também é amor, de alguma forma. Né? Se você olhar, você vai encontrar. Então, é uma opção sua. Você quer ver o amor ou você quer ver a dor? Né? E isso, depois que eu ouvi, né, essa informação, eu não me esqueço mais dela. Que é tudo a mesma coisa. A palavra sentimento tem sentir dentro dela. É. Na própria grafia. Sim. Que bom. Silvia Regina de Oliveira. Obrigado por você ter aceito essa ideia aqui da gente bater um papo. Que bacana. E se eu não dei chance de você comentar alguma questão nesse nosso recorte aqui de bate-papo de vida, por favor, fique à vontade. Diga o que quiser, sobre o que você quiser. Tem uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida. Ela me mostrou muitos caminhos. E me deixou completamente livre. É claro que eu tive que brigar pelo meu espaço. Mas é uma pessoa que me ensinou muita coisa. Do jeito dele, né? Porque eu também soube olhar e entender. Que foi meu pai. Seu Cláudio Honor. Então, esse homem é uma referência, assim, pra mim, né? De garra, de força, de determinação, de realização, né? De poder e de amor, né? Então, assim, coisas que ele fez, que a gente nem sabia, né? A gente nem ficou sabendo. Que ele fez pelos outros. A gente nem sabia o que ele fazia. Ele fazia. Ele era incansável. Então, nós somos em quatro filhos, mas, assim, ele agregou vários filhos e vários irmãos, né? Trouxe pra junto dele e nos conduziu a todos, né? Nessa experiência terrestre. Então, ele, pra mim, é uma referência muito, muito forte. Muito forte. Esse é um ponto. E uma outra coisa que me move hoje é a fé. Sempre tive essa crença, sempre acreditei no invisível, né? Mas, hoje, o invisível, ele é concreto. Então, eu não tenho dúvidas de... Do poder da criação, do poder que a gente também tem de transformar e dessa centelha que a gente carrega dentro da gente. Porque todos nós somos, né? Temos. Trazemos dentro de nós a centelha divina. Então, todos nós temos que nos honrar porque somos. Pedacinho de Deus. É isso que eu... Que eu queria dizer. Obrigado. Por ter vindo compartilhar conosco. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito, Nelson, pela oportunidade, por tudo. O Câmara Livre conversou com Silvia Regina de Oliveira. A palavra que eu anotei lá no meio do nosso bate-papo foi Amora. Porque eu me lembrei do Renato Teixeira. Vou botar na minha boca o vermelho da Amora, que nasce lá no quintal, na casa onde você mora. É uma canção. Obrigado. 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 Obrigado.